Olá, Regiane. Boa tarde a você e a todos os seus telespectadores. Eu trago aqui no boletim policial alguns destaques. Eu começo com a Polícia Civil, que identifica e efetua a prisão de um autor de um roubo à residência aqui na cidade de Assis. Preste atenção nessa história. Foi na manhã do dia 1º. Policiais civis da cidade de Palmital deflagraram uma operação policial aqui na cidade de Assis, com o objetivo de dar cumprimento aos mandados de busca e de prisão temporária, visto que as investigações identificaram o suspeito que havia entrado em uma residência na cidade de Palmital, o qual fez menção de estar munido com arma de fogo, ato contínuo, subtraiu um aparelho celular, joias e também outros objetos. O autor foi identificado como sendo um homem de 44 anos de idade com as iniciais JCCJ, o qual logo após a prática do crime deixou a cidade para se esconder aqui no município de Assis. Ele roubou em Palmital e se escondeu em Assis. A polícia veio. Após a prisão do investigado, o mesmo foi encaminhado à cadeia pública de Lutécia, onde permanecerá à disposição da justiça até a conclusão do inquérito policial. Bom, nós continuamos então com mais informações para você aqui. Esse é o primeiro destaque. Eu vou sobre um ataque de fúria em uma agência bancária que deixou caixas eletrônicos inoperantes em Paraguaçu Paulista. Eu também tenho imagens. O Hélder colocou na tela para você a agência do Banco Itaú, localizada em Paraguaçu Paulista, foi alvo de um ataque de fúria no final da tarde da última segunda-feira, dia 31 de julho, deixando quase 100% dos caixas eletrônicos inoperantes. As informações foram passadas pela polícia. Dos seis caixas existentes na agência, cinco ficaram completamente destruídos, enquanto apenas um funcionava parcialmente. A polícia militar isolou o local até próximas 19 horas, quando aguardou a chegada da polícia técnica para realizar análise e registrar essa ocorrência. Muitos clientes, inclusive de cidades próximas a Paraguaçu, dirigiram-se até a cidade para efetuar suas transações bancárias, mas foram surpreendidos com a destruição dos caixas eletrônicos, o que impossibilitou qualquer tipo de operação financeira. Após a realização da perícia, o único caixa eletrônico que estava parcialmente operando foi liberado para os clientes utilizarem. Testemunhas que estiveram no local relataram que, no momento do ataque, um homem tentou utilizar os serviços dos caixas eletrônicos. E, ao não conseguir, ele passou a tirar tijolos contra as máquinas, causando a destruição dos equipamentos. Após o ataque, o rapaz saiu da agência e, ao passar pela Praça da Matriz, em Paraguaçu Paulista, olha só, ele ainda importunou uma mulher que estava ali, para, em seguida, tomar rumo desconhecido. A polícia acredita que, possivelmente, o suspeito poderá ser identificado pelas câmeras de monitoramento no local das imediações. Até o momento, o banco não emitiu nenhum pronunciamento oficial sobre o ocorrido, nem forneceu informações sobre os prazos para a recuperação dos caixas eletrônicos e restabelecimento dos serviços dos clientes. Que dia de fúria, hein? Você já teve momento de fúria aí na frente de caixas eletrônicos? Por falta de dinheiro ou por erro da máquina? Qual que foi a sua fúria? Olha, eu vou mudar de assunto aqui no Rotativa Sonora. Polícia Civil aprende seis máquinas caça-níqueis em estabelecimento comercial. Eu tenho imagem também. A Polícia Civil, por meio da Delegacia Seccional, realizou uma operação, também na segunda-feira, que resultou na apreensão de seis máquinas caça-níqueis em um bar localizado no bairro São Francisco. A ação foi parte de as dirigências para coibir a prática ilegal de exploração de jogos de azar em estabelecimentos comerciais da região. As máquinas caça-níqueis foram encontradas em um cômodo anexo ao bar durante a operação policial. Diante do flagrante, foi acionada uma equipe da Polícia Técnico-Científica para realizar a perícia e as máquinas foram apreendidas como parte das evidências do crime. O proprietário do bar será ouvido pelas autoridades em tese pela contravenção de jogo de azar. Após a conclusão dos trabalhos de polícia judiciária, o alto de apreensão será encaminhado para apreciação do Poder Judiciário. Lembrando que a prática de exploração de jogos de azar é proibida aqui no Brasil desde 2000, por uma lei que entrou em vigor no dia 14 de julho, ainda no governo FHC, Fernando Henrique Cardoso. A proibição visa combater a exploração de jogos de azar não autorizados e coibir práticas ilegais. Ações como essa demonstram o comprometimento das autoridades em combater essas atividades ilegais. Está aí as imagens para você que está na Rádio Difusora TV, com a imagem na Difusora TV. E a gente muda para o último destaque aqui da minha participação, que é o golpe. A musiquinha, o golpe está aí, cai quem quer. Um homem caiu no golpe do Nudes e perdeu 20 mil reais. Você tem costume de mandar Nudes para os outros ou recebeu Nudes já? Olha o problema. Um homem de 37 anos procurou a polícia civil na última segunda-feira para denunciar o golpe do Nudes. Ele disse aos policiais que se tornou vítima de estelionatários após receber mensagem de uma suposta mulher. Eles trocaram mensagens e, posteriormente, o homem que alegava ser delegado passou a exigir dinheiro para não indicá-lo por pedofilia, o que teria fotos de montagens dele. Diante dessas ameaças, a vítima efetou a transferência de 20 mil reais para o suposto delegado que seria do Rio Grande do Sul. O homem negou qualquer envolvimento com a suposta mulher e disse que jamais teria enviado fotos para o golpista. O caso será investigado pela polícia civil para ver se consegue recuperar o dinheiro. Cuidado, hein, você que está aí se achando paquetão, mandando nudes para todo mundo. Está difícil a coisa, tá bom? Dada aí o alerta, eu volto com você, Regiane, aí no Jornal Rotativa Sonora.